A PlayBolling está com uma promoção sensacional, é diversão a qualquer hora, olha, de segunda a quinta-feira você vai pagar 15 reais por hora. Primeiro, que é o seguinte, você pode trazer toda a sua família, tem bolas especiais para você que é mulher, para o seu filho, para a sua filha e para você que é homem. São várias pistas e olha, o detalhe é o seguinte, não importa se você é experto ou não, você tem que vir brincar, porque é diversão a qualquer hora. Pode, está fazendo aniversário? Que legal, eles têm preços especiais para você. Excursão de escola? Também tem preços especiais. Vai fazer aí um campeonato na sua firma? Eles também têm o preço especial. Sexta, sábado e domingo, continua a promoção até as duas horas da tarde, 15 reais por hora. Se você dividir por seis, que é o tanto de pessoas que suporta cada pista, você vai pagar 2 reais e 50 centavos por pessoa. É um preço muito legal e o detalhe, tem outro detalhe, aliás, são vários detalhes aqui, além da diversão. A cada 5 reais que você gasta em porções e sanduíches, você ganha um shopping ou um refrigerante. É diversão a qualquer hora. Fechou o shopping? Não tem problema. Saiu para o cinema? Vem correndo para cá. Antes do cinema? Vem correndo para cá. É play bowling, eles estão te esperando. De domingo a quinta-feira, até as duas horas da manhã. Não tem porque você reclamar, não tive tempo de vir. Sexta e sábado, até as quatro horas da manhã. É mais tempo ainda. Tem nos shoppings Aricanduva, Centerdote, Morumbi, ABC e ABC Plaza. O telefone é o 4979-5392. Hora certa de você ter uma diversão a qualquer hora, do dia ou da noite. Play bowling.